E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage e estamos aqui galera com um anúncio de atualização no Honor of Kings Uma atualização que vai acontecer no dia 23 de setembro, agora na sexta-feira Então, é um anúncio assim, é uma atualização que vai mudar muita coisa no jogo E a gente vai bater um papo, eu estou em live agora, tá? Então a galera aqui na live comigo, a gente vai discutir aqui juntos o que nós entendemos dessa atualização Segundo esse patch note que eles liberaram agora no dia 20 de setembro Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí e vem bater um papo junto comigo aqui na live também E deixa um likezão maneiro, vamos lá Então vamos lá galera, a atualização vai ser no dia 23 Uma das paradas bem interessantes é que não tem horário, tá vendo? O horário eles colocaram que vai ser o dia todo Então tipo, a gente não sabe que hora que começa, que hora que termina Provavelmente o servidor vai ficar fora por muito tempo E eles não prometeram um horário pra evitar eles errarem o horário, né? Então você poderá entrar no servidor assim, blá 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 Então vamos lá O conteúdo da atualização, aí a gente vai falar Otimização de mecânica das partidas ranqueadas O Honor of Kings é um MOBA equilibrado e competitivo E o elemento competitivo do jogo é muito valorizado pelos jogadores Como evidenciado pelo fato de que o modo de partidas ranqueadas Foi o mais popular durante a fase de teste beta Óbvio, a gente quer jogar ranqueada A fim de otimizar a experiência dos jogadores das partidas ranqueadas E garantir um bom funcionamento Faremos ajustes em algumas mecânicas no dia 23 de setembro Então vamos lá Primeiro Ajuste da criação de partida A fim de que os jogadores possam encontrar colegas de equipe E adversários do mesmo nível Otimizamos e ajustamos os sistemas de pareamento Beleza? Então vai facilitar a gente jogar com quem está no mesmo nível Beleza Dois Ajuste no tempo de pareamento O pareamento de partidas ranqueadas para os jogadores de nível ouro E acima será reajustado Para ser disponível entre esse lance de horário Eu não entendi muito Jogadores abaixo do nível ouro não serão afetados Acha que é a última antes do jogo? Tomara Tomara que seja a última atualização antes do jogo oficial, né galera? Tomara Ajuste do time Vamos lá, ó Quando houver jogadores de nível ouro ou acima no time E não for durante o tempo de ampliação de pareamento para ouro ou acima Não será possível se juntar a partida Ou seja, se você abrir uma sala com uma equipe E o seu nível ouro Você não conseguir se juntar com um dos membros da equipe O seu nível não for parelho Tipo, ah, vai ficar quatro mestres e um ouro Esquece Três diamantes, um mestre e um ouro Esquece Vai ter que estar todo mundo ali equilibrado, tá? Então eles prometeram ajustar isso aí De vez em quando acontece de cair O cara tá no ouro, ainda tá iniciando A gente entende Tem platina pra ele andar, né? Tem o diamante pra ele andar Então a gente entende que a galera do diamante já tá pensando em jogar com o mestre A galera do diamante tá jogando com ouro O cara que tá jogando com bote ainda Tá entendendo? Esse tipo de pareamento não vai acontecer mais E aí vem o quatro e mais polêmico Ajuste no escolha banimento Ou pixie buns Ó A sessão de pixie buns foi retirada A palavra é essa Retirada das partidas ranqueadas Para nível de diamante ou acima Ou seja Ao que dá a entender isso aqui É que não teremos mais pixie buns Lendo isso aqui Pum Bati o olho e li Com a minha fraca interpretação de texto Não teremos mais pixie buns E aí eu pergunto a vocês Por quê? Se os pixie buns estão funcionando Vocês estão encontrando algum problema Com pixie buns A única coisa que eu Na minha cabecinha de minhoca Consegui pensar Pensem comigo Hoje nós temos disponíveis no jogo 60 campeões Certo? Perto de 60 campeões Muita gente chega no diamante Com 4, 5 campeões A ladagem Mas eles estão dando 100 mil de gold E 10 mil créditos Para todo mundo Quando tem 7 dias de jogos Beleza Mas em 2, 3 dias Você pega diamante Se você ruxar a tua conta Tu pega diamante rápido Aí o que acontece? Tu está chegando no diamante Cara Com meia dúzia de boneco Aí chega lá no diamante O maluco do teu time Bane 3 O maluco do outro time Bane 3 O teu time vai escolher 5 bonecos 4 bonecos Além de você E o outro time escolhe 5 Então 3 bonidos Mais 3 bonidos 6 Mais os 4 bonecos Que o teu time escolhe 10 Mais os 5 bonecos Que o outro time escolhe 15 Aí você tem meia dúzia de boneco Qual a chance De você não ter nenhum Para fazer um pique? Está entendendo? Qual a chance? É grande a chance De você Por exemplo Eu mesmo Eu se eu não fizer Minhas partidas de treino Lá eu estou precisando Parar um dia Não abrir live Não fazer nada Só ficar treinando Para eu colocar Mais bonecos Na minha pool Porque eu tenho lá 44 heróis Mas muitos Eu não tenho maestria Então não posso jogar ranqueada Que é outro problema também Que você tem que pegar Maestria No normal game Para poder jogar ranqueada Do diamante para cima E aí o cara Chega no diamante Para os piques e bans Com meia dúzia de boneco 10 bonequinhos Um cara bane o outro O cara bane o outro E acabou meu boneco E agora? Aí começa a vir A estrolagem O cara que não tem um suporte Aí só sobra para ele suporte Aí o cara vai lá E bota qualquer boneco de sup Entendeu? Ó, o Robson aqui no chat Tá falando Lascou Menki Milady Zongkui Kai Eren Tudo aberto Meu Deus Vou jogar só normal game É isso aí galera Imagina Eu não entendi galera Porque até o platina Nós vamos sem piques e bans Né? E acontece até de cair Herói repetido Angela contra Angela No mid Roi contra Roi no bot Quando você coloca no diamante Piques e bans Você elimina esse problema Se um time azul Der o pique na Angela O time vermelho Não pega mais Angela Se o time vermelho Der o pique no Roi O time azul Não pega Roi Então você não tem mais heróis repetidos E piques e bans Funcionam em todos os mobas Salve Arlen Boa noite mano Vamos que vamos Piques e bans Funcionam em todos os mobas Todos os mobas tem Não sei qual é a ideia Da Tencent Né? Tencent Barra level infinity Barra Team group Com isso Pode ser que seja só no beta galera Calma Pode ser que eles estão Wild Rift Passou por isso Não sei se vocês lembram Mas quando o Wild Rift lançou Não tinha piques e bans Levou um tempo de jogo Aí eles colocaram os piques e bans Depois de um tempo Entendeu? É Se tirar o banimento Vai avacalhar Mas eu acredito que eles podem tirar isso Pra deixar um jogo assim Sem problemas Lança o global Deixa todo mundo se matar E aí eles voltam com os piques e bans Até porque quando lança o global Vai zerar Todo mundo vai voltar pro bronze Aí até a galera chegar no diamante de novo Vai levar uns dias E a gente espera que até lá eles tenham resolvido isso Galera Essa é a minha única explicação Fechou aqui o assunto? Fechou Agora vamos pros eventos Porque aqui é assim Você toma uma pancada e ganha um prêmio Vamos lá Primeiro evento Mobilização de desafiantes de elite Partidas ranqueadas Por tempo ilimitado Estão abertos Qual é O evento Elegibilidade O que você precisa Pra estar apto A participar desse evento Durante o evento Entre no jogo Com sua conta de rede social Se você entrou com o Google Se você entrou com o Facebook Blá 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 Durante o evento Jogue partidas Por tempo limitado Após Após Gravem essa palavra aqui Após 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 Tá Depois Do lançamento oficial Você ganhará 5 mil de ouro Por cada dia Que participou Se você participou Do evento Por 5 dias Por 4 dias Você vai ganhar 5 mil vezes 4 5 mil vezes 5 Participando Por 7 dias Você ganha O visual Adicional Da Lady Sun Entenderam Esse evento Você tem que logar Com uma conta De rede social Não pode ser convidado Participa Durante o evento Agora Que vai começar Dia 23 E quando O jogo lançar Você vai ganhar 5 mil de ouro Pra cada dia Que tu participou E se você fechar Os 7 dias Você ganha a Lady Sun Também Além do ouro Tá Aí para resgatar Após o lançamento Você usa A mesma conta E resgata As recompensas Vamos ver o chat Você pode É Sem piques e bans Você pode jogar Com outras Isso aí Vamos lá Próximo evento Evento 2 Agora é o evento De gold Esse evento Até ontem na live A gente estava falando Sobre isso Né É Eu achei maneiro Eles darem benefícios Para quem está no beta Sim Vai ter benefício Para quem participou do beta Pelo menos Né Vamos lá Ó Evento 2 Regras do evento Durante o evento Você pode ganhar 5 mil 5 mil E 10 mil De ouro Ao fazer o login E jogar 3 ranqueadas Ou seja Entrou Jogou 3 ranqueadas Ganha 5 mil Na primeira Ganha 5 mil Na segunda E ganha 10 mil Na terceira Totalizando 20 mil De ouro Em um único dia Jogou 3 ranqueadas Ganhou 20 mil De gold No outro dia Tem mais Zera Todo dia Às 0 horas O TC Que dá 9 horas Do horário De Brasília Beleza? Então é isso Tu vai ganhar 20 mil de ouro Se jogar 3 ranqueadas Simples Agora aqui O evento 3 Eles estão incentivando A gente jogar O modo normal O modo normal O modo É o 5v5 Tá vendo aqui? Não é o ranqueado Aqui é o ranqueado O evento 2 O evento 3 É o 5v5 Então durante o 5v5 Vai ser mais ou menos O mesmo esquema Você pode ganhar 5 mil Mais 5 mil Jogando o que? 2 partidas 5v5 por dia Você vai ganhar 10 mil de ouro Então você vai fazer o que? Todo dia Vai logar Vai jogar 3 ranqueadas Vai ganhar 20 mil de ouro Vai jogar 2 normais 5v5 Vai ganhar 10 mil de ouro Vai botar 30 mil de ouro No bolso E compra 2 bonecos O jogo tá te dando dinheiro Pra tu comprar boneco Pelo amor de Deus Isso, isso, isso Boa, boa Vamos voltar aqui No evento 2 O chat ajudou aqui Você ganha 5 mil 5 mil 10 mil Então o que você vai fazer? Fazer login Ganhou 5 mil Obrigado aí Alan Obrigado Alan Alan Cesar Araújo Gravem esse nome O cara é brabo Fez login Ganhou 5 mil Jogou uma ranqueada Ganhou mais 5 mil Jogou 3 ranqueadas Ganhou 10 mil Então só em fazer login Você já ganha 5 Jogou mais uma ranqueada Ganha mais 5 Então era 10 Jogou 3 partidas ranqueadas Vai ganhar mais 10 E vai totalizar 20 mil Tá? Então É isso Aí aqui no evento 3 É exatamente o que eu falei Você joga 1 a 5v5 Ganha 5 mil Joga 2 a 5v5 Ganha mais 5 mil Totaliza 10 Quero ver fazer isso no global É, vamos ver se eles vão fazer Além disso tudo Tem algumas correções de tradução E um problema de exibição do visual do Liam Esse é o patch galera Esse patch vem pesado Vem um patch grande Tá? Foi lançado dia 20 Hoje eu tô gravando dia 21 Tá vendo aqui no meu Windows aqui E no dia 23 Que é na sexta-feira Hoje é uma quarta Eu tô gravando isso aqui Esse patch foi anunciado na terça Dia 20 Hoje é quarta No dia 23 Sexta-feira Esse patch vai ao ar E a gente não tem previsão De que hora o servidor vai ser liberado Portanto Fica aí Vamos ver como vai ficar Essa parada sem piques e bans Vamos ver como vai ser Essas premiações Torçamos Para que seja tudo Para melhoria do jogo E para raipar mais ainda Galera No Honor of Kings Galera Cola comigo Tem live todo dia À noite Aqui a live é boa A galera é maneira Só tem gente braba no chat Os melhores do mundo Muito obrigado pela companhia de vocês Se inscreve aí no canal Cara Deixa um likezão Tamo quase batendo um milhão de seguidores Conto com o teu like Com a tua inscrição Fiquem com Deus Fiquem na paz Valeu galera Fiquem na paz